Vou limpar um escanteiro hoje, dando aquele talento na chácara. E Dário, vou te falar, tá cheio o escanteiro, hein? Tá cheio. 17 anos, Santista, o Santista mais novo que eu conheço. Uma bandeja com 280 mudas. Aí, Pedrão, finalizado. 10 escanteiros, 1.400 mudas. Tamo junto, pessoal, ligado no Agronosso, aqui ó, na horta. Num momento raro de se ver na horta. Eu tô aqui do lado do Dário Felipe. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Vai fazer 17 anos amanhã, trabalhando de agricultor aqui na horta do seu pai. É isso? Tá. 17 anos, Santista, o Santista mais novo que eu conheço. Tuca, viu? Santista, 17 anos. Mas tamo aí. Dário, vai limpar uns canteirinhos aqui. Vou limpar uns canteiros hoje. Hã? Aquele talento na chácara. Aquele talento na chácara? Olha o talento do Dário aí, ó. Limpar os canteirinhos. E Dário, vou te falar. Tá cheio o escanteiro, hein? Tá cheio. Tá cheio. Matinho chegou, chegando. Agora é a hora de chegar com a enxadinha. É. Na verdade, já passou um pouco. Já passou um pouco, né? Tinha que ter chegado antes. Chegou um pouco a tarazada. Ah, tá certo. É, mas tô vendo que você já tem a manhã, hein, bicho? Tem. Só chega passando ali, já. Tira no pé do alface. Dário, eu posso dar uma olhadinha na enxadinha, hein? Pode. Olha. Ah, já tem a manhã ali, já bate a enxadinha no... Deixa eu ver. Ah, aqui a enxadinha dele, ó. Material que usa pra limpar a horta. O pessoal se interessa bastante nessas enxadinhas, pô. Eu acho que não é comum, sabe, pro interior aí ter essas enxadinhas pequenas. Então, aí sempre que eu faço um videozinho mostrando as enxadinhas, o pessoal, pô, Marcos, como é que é essa enxadinha aí e tal, não sei o que, tá? Aí, ó, enxadinha maneirinha, fácil de limpar, ó. E você tendo a manhã, passa do lado dos alfaces rapidão. Dário, você tem ideia de quanto tempo você gasta pra limpar um canteiro, por exemplo? Um canteiro? Uns sete minutos. Não, sete minutos, mano. Não é possível. Sete minutos? Rapaz, ó, o Pedro ali é tio dele, tá dando enxadinha. Pelo jeito do mato, sete minutos. Dependendo do canteiro, até menos. Até menos. Bixinha, é bom no canteiro aqui. E, Dário, assim, você ajuda o seu pai tanto na parte de limpar a canteira e tal, como pra plantar também, colher? Pra plantar, colher, tudo. Tudo. E a escola? A escola hoje eu faltei. Ah, olha aí, bicho. Não, eu vou te falar. Você tem que voltar no dia do aniversário pra não levar o vaga, rapaz. Eu vou voltar amanhã também. Ah, olha lá. O agricultor já tá rebelde aqui, já. Vai ver, Felipe. Mas eu falto só quando é preciso mesmo. É, né? Bem difícil o teu futuro. Não, tá certo. Tá em tempo. Vai fazer 17 anos ainda, tem uma boa vida pela frente aí, uma boa tocada. O Dário tava falando que seu tio aí, seu tio falou assim, que você é Santista só por causa do Neymar? Não. Não, não. Não. Os caras tavam falando aí. Não, vi. Santista não é por conta de jogador que passou. Hã? É por conta de gostar do tio mesmo. Ah, gostar do tio. Ó, a emoção foi grande que hã com o alface ali, ó. Até porque minha mãe também é Santista. Meu tio é Santista. Meus padrinhos são Santistas. Então, já vem da família. Já vem da família. É um Santista de origem. Felipe, você roçando ele agora também, não roça mais até colher, né? Ou não? Não. Você acha que ainda dá uma capina ainda? Não, aqui não. Aí não, né? Aqui já limpando agora, só quando for colher agora. Só quando for colher. E aqui o seu pai não tá usando agrotóxicos, essas coisas não, né? Aqui é orgânico. É, ele tá 100% orgânico. É, eu converso bastante com o seu João aqui. Ele fala realmente que não tá usando mais agrotóxicos, veneno nenhum na horta dele. Então, faz um adubinho de esterco, né? Uma silagenzinha que ele fala que joga, né? Isso. Tá certo. Vamos lá, Felipe. Você falou pra mim que tem duas irmãs? Isso. Tá, uma curso em engenharia. É casada. Já é formada em psicologia. É professora, né? Professora. Isso, e a outra tá cursando em engenharia civil. E você? Vai querer fazer o quê? Engenharia mecânica. Engenharia mecânica. Mecânica. Bom. Pode totalmente ir do rumo. É. Aí, cuidar dos tratores da fazenda. É. Apesar que a engenharia mecânica em si, né? Engloba máquinas. Engloba tudo. Parte toda, né? Não é só o transporte em si. Felipe, valeu pelo nosso bate-papo aqui. Eu agradeço. Agora vou encher um pouquinho o saco do seu tio ali na roça do outro lado. Vai lá. Valeu. Eu agradeço. Agora a parada é aqui, Pedro. É. Estamos com as bandejas. Pedro? Umas bandejas diferentes aqui, hein? É. Quantas? É crespo? Quantas? Vem cada bandeja aqui, Pedro. 280. Ah, essa é a bandeja de 280. É. Tá bom. Pedro, eu vi aqui que o senhor tem uns galhos de milho aqui que você passou por cima, é? É, para adubar a terra, né, filho? Para adubar a terra? É. E aí, Pedro, você tinha me falado que usa o galho seco, porque ele verde não é bom. Não, ele verde não é bom. É bom passar o ultrator e deixar ele apodrecer na terra, até ele secar. Deixar apodrecer na terra? Isso. Ah, aí já fica de adubo para... Para as plantas. Para as plantas. Tá certo. Vai plantar tudo aqui, Pedro. Bastante muda, hein, Pedro? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco bandejinhas de alface. Aqui são 1.400 pés. Cada bandeja, o Pedro me falou que pagou R$17,00, Pedro. Aham. Tá certo. R$17,00 na bandeja com 280 pés. Aê, Pedrão, vamos mandar ela para a terra. São bem resistentes as bandejas, ó. É. Ô, Pedro, essas bandejas aqui você devolve para os caras? É, devolve. Ah. A outra não, a outra é escatável. É, essa é retornável. É. Bem bolada. A planta é de três, né, Pedro? É. Enquanto ele couber três, ele é três. Enquanto ele couber três, ele passa a planta de dois. Tá. Tá bom? Vamos relembrar os velhos tempos da roça. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ficou bom, né? Ficou bom? Ha. Perdi a prática ainda não. Uma bandeja com 280 mudas. Planta dois canteiros e meio. Rapaz, é muda pra caramba. Ah, ó. Vamos lá plantar. Faz uma curva no canteiro, mas até que o agricultor plantou bem. Tem mais quatro bandejas ali. Vamos lá. Aqui, ó. Os pés de Mickey. Ele deixa secar no meio do canteiro. Aqui é comum o pessoal fazer isso. Aqui é comum o pessoal fazer isso. A bandeja é boa e firme, mas é muito pesada. Achei ela pesada pra você ficar segurando com a mão, sabe? Passa um tempo e você começa a sentir o peso. A outra é mais maneirinha. E a de isopor também é mais maneira. Achei pesado. Agora, não sei se é porque eu tô meio fora de forma. Duas bandejas. Tá meio devagar aquilo ali, hein? Tá. Ô, Pedro. Hã? É bom que vem bastante muda, mas... Você sabe que eu achei ela pesada pra segurar. Eu tô vendo que eu achei ela pesada, é? Achei pesada, pô. Pesada demais, ó. É? O cara segura aqui com o braço. Chega uma hora que o braço tá cansando, pô. Tá cansando. Tá aqui com a tela no chão. É. Tá aqui com a tela no chão. E aí, Pedrão. Finalizado. 10 canteiros, 1.400 mudas. 140 mudas por canteiro. Deu a conta. Esse canteiro aqui deve ter o quê, Pedro? Uns 18 metros por um? Vamos medir, né? Vamos medir? Vamos. Pegar a trena lá. Pegar a trena ali pra não medir isso aqui. E saber... Vê só aí no passo, pra ver se você passou lá. No passo? É. Vamos ver. Vou pôr na mesa na tela, pra ver se você vê. 15 passos. Então, vamos pegar aí uns 16 metros, Pedro. Eu acho. Pegue a trena. Tá ali. Você acha que tem quanto? Um... 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 Dezoito metros e trinta, eu falei quanto? Dezoito metros e trinta, eu errei. Errei por pouco, eu estou dentro do Pedro tem dezoito metros e trinta por oito metros e oitenta. É nóis, Pedro, valeu por terem recebido aqui, um cumprimento, é um prazer sempre estar aqui com você. Obrigado. Siga nossas redes sociais, arroba o Agra Nossos, estamos juntos, ajuda o Agra Nossos a chegar no maior número de pessoas possível. Está lá aqui nos nossos vídeos. Tchau.